A presidência solicita a senhora deputada e os senhores deputados que façam o registro biométrico no terminal. A presidência nos tem um parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. O presidente acusa o recebimento do projeto de lei 359-23 no segundo turno e avoca a relatoria. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que cumpre a discussão e a votação de pareceres sobre a posição e sujeito a apreciação do plenário. Requerimento sobre a mesa de autoria deputada Beatriz Sequeira, que requer inversão de pauta para a votação dos projetos de lei 2667-2979 e 3712, de 2020-2022. Em votação, requerimento de inversão de pauta. Senhora deputada, senhora deputada, senhora deputada, que eu aprovo e mando isso como se encontra. O requerimento foi aprovado. Bom, não é? Projeto de lei 2667-2021, no primeiro turno. Autorizo o Poder Executivo do Aramunicípio de Fama o imóvel que especifica. De autoria, deputado Ulisses Gomes, relatora e deputada Beatriz Sequeira, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. De autoria, boa noite. De autoria do deputado Ulisses Gomes, a proposição em epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Fama o imóvel que especifica. Matéria foi publicada no Diário do Legislativo, de 14 de maio de 2021, e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma de substitutivo número 1. Vem agora a proposição a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o 102, inciso 1, do Regimento Interno. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça informou que, para a transferência do domínio de bens públicos, devem ser observados o artigo 18 da Constituição mineira e o inciso 1, do artigo 76 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos. Essas normas exigem autorização legislativa e licitação, além da subordinação ao interesse público para órgãos de administração direta, fundações e autarquias. Analisando a documentação juntada ao processo, verifica-se, por meio de nota técnica 67, de 2023, que a Secretaria do Estado de Planejamento e Gestão apresentou manifestação favorável à alienação pretendida, uma vez que o Estado não tem projetos para a utilização do imóvel. A seu turno, a Prefeitura Municipal de Fama afirmou que concorda com a transferência da área hora discutida, já que tem o intuito de reformar o bem utilizado atualmente pelo município para o funcionamento de uma unidade básica de saúde. Por fim, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o substitutivo nº 1, com a finalidade de adequar o texto à técnica legislativa e corrigir os dados cadastrais do imóvel. Cabe ressaltar ainda que a proteção do interesse coletivo é princípio de observância obrigatória pela administração do Estado, pois no trato da coisa pública preponderam o que é conveniente para a coletividade. Esses requisitos podem ser constatados nos dispositivos que indicam a utilização a ser dada ao bem e sua reversão, caso a destinação não seja cumprida. Verifica-se o cumprimento desse princípio, uma vez que as obras na área em questão proporcionarão aprimoramento no atendimento à saúde da comunidade. Concluímos, portanto, que a doação do imóvel, objeto da matéria em exame, alcance o interesse público, o que trará benefícios para toda a coletividade, sendo, portanto, meritória e oportuna. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.667, de 2021, no primeiro turno, na forma de substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer, presidente. Obrigado, deputada. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Cessa a discussão. Em votação. A senhora deputada e os senhores deputados com a própria maneira como se encontra. O parecer foi aprovado. Projeto de Lei nº 2.979, de 2021, no primeiro turno, autoriza o Poder Executivo do município de Muzambinho e o imóvel que especifica. De autoria, deputado Antônio Carlos Arantes, relatoria, deputada Beatriz Serqueira, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. Nossa posição, parecer, é pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.979, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. É um projeto de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Muzambinho o imóvel que especifica. O imóvel é situado na rua Rodrigo Magalhães, naquele município, para o funcionamento da Escola Municipal Sagrado Coração de Jesus. A Secretaria de Estado de Governo enviou a nota técnica 310, de 2021, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, em que essa se manifesta favoravelmente à alienação pretendida, uma vez que o Estado, como sempre, não tem projetos para a utilização do bem. O como sempre não está escrito, não, mas é a minha observação. Então, somos, pela doação do imóvel, objeto da matéria em exame, que otimiza a utilização de espaço público, sendo, portanto, meritória e oportuna. É este o parecer, presidente. Obrigado, deputada. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Incessa a discussão. Em votação. A senhora deputada, os senhores deputados com a própria maneira como se encontra. O parecer foi aprovado. Projeto de Lei nº 3.712, de 2022, no primeiro turno. Autorito do Poder Executivo do Aramunicípio de Materlândia, o imóvel que especifica. De autoria, deputado Elencar da Silveira Júnior. Relatoria, deputada Beatriz Serqueira. A quem concedo a palavra para proferir o parecer. Nossa posição, presidente, é pela aprovação do projeto de Lei nº 3.712, de 2022, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. No caso, sob apreço, verifica-se a intenção de destinar o imóvel que já se encontra em posse da administração municipal ao funcionamento de um posto de atendimento médico. Não há dúvidas, portanto, de que o projeto atende ao interesse da coletividade na medida em que busca aprimorar a prestação de serviço público de saúde em claro benefício à população local. Ademais, como sempre, a Secretaria de Estado e de Governo enviou a nota técnica nº 3, de 2023, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, em que esta se manifesta favoravelmente à alienação pretendida, uma vez que o Estado não tem projetos para a utilização do bem, onde já funciona um posto de atendimento da saúde da família sob responsabilidade municipal. A Prefeitura de Materlândia, por sua vez, enviou o ofício 92, de 2022, por meio do qual o prefeito indicou a necessidade de realizar investimentos no imóvel, motivo pelo qual é necessária a incorporação do bem ao patrimônio municipal. Concluímos, portanto, que a doação do imóvel, objeto da proposição e exame, otimiza a utilização do espaço público, sendo, portanto, meritória e oportuna. Esse é o parecer, presidente. Obrigado, deputada. Em discussão, o parecer. Não há oradores que inseram a discussão em votação. A senhora deputada, se optasse, que eu aprovo o ministro como se encontra. Aprovado. A presença de sessão está suspensa. Transfere as competências da Fundação Educacional Caio Martins Fulcão e da outras providências. De autoria do governador Romeu Zema Neto, avoca a relatoria e passo a emitir o parecer. De autoria do governador do Estado, encaminhado a esta casa por meio da mensagem 9 de 2023, o projeto de lei e análise transseira as competências da Fundação Educacional Caio Martins Fulcão e da outras providências. A proposição foi aprovada no primeiro turno, na forma subtílio número 3, apresentada pela Comissão de Caisação Financeira Orçamentária. E retorno a este óleo colegiado, a fim de receber o parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso primeiro do regimento interno. Em observância ao disposto do parágrafo primeiro do artigo 189, mencionado do regimento, transcrevemos no final a redação do vencido, que faz parte desse parecer. O projeto de lei 359-23, na forma aprovada no primeiro turno, extingue a Fundação Educacional Caio Martins Fulcão e transfere suas competências para a Secretaria de Estado de Educação. A proposição estabelece, além disso, a sucessão do Estado nos direitos e obrigações da Fundação Extinta, com a incorporação dos bens móveis e imóveis de propriedade da Fulcão ao patrimônio do Estado, a transferência dos cargos de provimento efetivo e correspondentes a funções públicas da Fulcão, bem como dos servidores que os ocupam para as secretarias da educação. A extinção de cargos de provimento em comissão, funções gratificadas e gratificações temporárias e estratégias da Fulcão e a criação de cargos de provimento em comissão, funções gratificadas e gratificações temporárias e estratégias na Secretaria de Estado de Educação e na Secretaria de Estado de Governo, SEGOV. Na apreciação da matéria em primeiro turno, esclarecemos que a Fulcão, constituída nos termos da Lei 6.514, de 10 de dezembro de 1974, tem por objetivo implementar o ensino em seus diversos graus e modalidades, fomentando a integração escola-comunidade, bem como colaborar com a integração de áreas subdesenvolvidas do Estado, possibilitando a melhoria socioeconômica do homem do campo. Pontuamos ainda que, de acordo com o Decreto 47.880, de 9 de maio de 2020, que contém o Estatuto da Fundação, sua principal competência é desenvolver ações educacionais, sociais e produtivas, especialmente para as populações do campus em situação de vulnerabilidade social, objetivando potencializar o desenvolvimento humano, educacional, social e econômico. Não há dúvida, portanto, de que as atividades desempenhadas pela entidade são específicas e relevantes. Apesar do projeto de lei apresentado pelo governador somente pretender a extinção da instituição, como a consequente transmissão de suas atribuições à Secretaria de Estado da Educação, os debates que se tomaram corpo no processo legislativo possibilitaram a construção de um novo entendimento sobre a questão. Assim, traduzindo o consenso que se formou a respeito da preservação da Fulcã, apresentamos o substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno, redigido ao final desse parecer. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 359-2023, no segundo turno, na forma do substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno, a seguir redigido. Substitutivo número 1. Extingue e cria cargos no âmbito do Poder Executivo do Estado e da outras providências. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Ficam extintos os seguintes cargos de provimento em comissão, funções gratificadas e gratificações temporais estratégicas da Fundação do Criador Caio Martins Fulcã, de que trata o item V, ponto 23, do anexo 5, da Lei do Delegado nº 175, de 26 de janeiro de 2007, consideradas alterações e os remanejamentos efetuados, nos temos os artigos 14 e 24. 1. Cargo em comissão da administração superior, 1. Cargo de vice-presidente. 2. Cargo de provimento em comissão do grupo de direção e assessoramento. DAI. A. 3 DAI 6. B. 27 DAI 12. C. 41 DAI 22. D. 11 DAI 23. E. 17 DAI 27. F. 1 DAI 29. G. 2 DAI 34. 3. Funções gratificadas. A. 2 FGI 3. B. 3 FGI 7. C. 3 FGI 9. 4. Gratificações temporárias estratégicas. A. 8 GTEI 2. B. 10 GTEI 3. C. 6 GTEI 4. D. 1 GTEI 5. Artigo 2. Ficam criadas na FUCAM 87,77 unidades de DAI unitário e 10 unidades de GTEI unitário no item B. 23 do anexo 5 da Lei Delegada nº 175, de 2007. Artigo 3º. Ficam criadas 453,07 unidades de DAI unitário na Secretaria de Estado de Governo SEGOV, referente aos cargos de provimento em comissão e às funções gratificadas que trata a Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007. Artigo 4º. Decreto do Poder Executivo promoverá a adequação dos quantitativos de DAIs unitários da SEGOV e do IDIDAIS unitários e GTEI unitários da FUCAM decorrente das alterações efetuadas por essa lei. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Sá de comissões, 30 de maio de 2023. É o relatório em discussão ao parecer. Não há oradores inscritos e incessa a discussão em votação. A senhora deputada, os senhores deputados que eu aprovo, permaneço como se encontro. O parecer foi aprovado e vai a plenário. Declaração de voto, presidente. Só um segundo, em excelência. Passa a segunda fase do dia e compreende a discussão, votação e proposições que dispenso para essa ação do plenário. Em votação, os seguintes requerimentos. Se algumas senhoras deputadas, se os deputados desejarem, ao final da leitura, que solicite que o mesmo seja apartado. A segunda fase, discussão e votação de proposições que dispenso para essa ação do plenário. Requerimento 1673 de maio de 2023, turno único. Requer que seja encaminhada a chefe de Polícia Civil de Minas Gerais, PCMG, pedido providências para que seja alterada a estrutura da carreira de médico legista, com o intuito de contemplar o incentivo e investimento nos anos finais da carreira. Médico Legista Especial, passando dos atuais 3% do efetivo para 9,6%, como ocorre nas demais carreiras da Polícia Civil de Minas Gerais. Autor, Comissão de Trabalho da Previdência e Sustentia Social. Em votação, requerimento. Senhora deputada, senhores deputados, com a própria maneira de como se encontra. O requerimento foi aprovado. Farei leitura dos requerimentos. Se alguma senhora deputada ou o senhor deputado desejar, que solicite o final, que o mesmo seja votado em separado. Requerimento 2167 de 2023. Requerimento 201 de 2023. Requerimento 2064 de 2023. Requerimento 2063 de 2023. Requerimento 2061 de 2023. Requerimento 2060 de 2023. Requerimento 1987 de 2023. Requerimento 1986 de 2023. e requerimento 1985-2023. Em votação, os requerimentos. As senhoras e deputadas, os senhores deputados, que os aprovam, de maneiras como se encontram. Os requerimentos foram aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença... Desculpe, deputado. Tem a vossa excelência a palavra para a declaração de voto. Sim, presidente, é só para explicar a quem está nos acompanhando. Umas pessoas da FUCAM estão aqui conosco, são quase 10 horas da noite, e acompanharam durante todo o dia as discussões, e acompanharam desde março todas as discussões, e várias pessoas estão acompanhando nas suas casas a transmissão desta reunião. Então, explicando às pessoas... Se puder me dar o parecer, por favor. Explicando o que aconteceu aqui, agora nós fizemos a votação do parecer que vai a plenário. Então, hoje, no período da tarde, nós fizemos a votação em primeiro turno do projeto 359, e agora que é a redação que mantém a FUCAM, que é essa que vai à votação no segundo turno. Então, percebam que, primeiro, de um projeto extenso, que era da extinção da FUCAM, nós acabamos de votar um projeto de lei que extingue e cria cargos no âmbito do poder executivo, do Estado e das outras providências. Então, uma mudança importante e estrutural. No seu artigo primeiro, tem a extinção dos cargos, e aí tem a relação, está fazendo a extinção de um cargo de vice-presidente, mas está mantendo o cargo de presidente e dois cargos de diretoria. Vários cargos de provimento em comissão e de gratificação temporária estratégica e de função gratificada foram extintos no artigo primeiro. No artigo segundo, resultado dessa extinção, criam unidades de dar e de gratificação na FUCAM, e, no artigo terceiro, vão criar unidades de dar e na Secretaria de Governo, na SEGOV. E, no artigo quarto, que a adequação desse quantitativo, tanto os que estão lá na FUCAM, que vão ficar na FUCAM, quanto os que ficaram na SEGOV, serão organizados por meio de decreto do Poder Executivo. E acabou o projeto. Então, toda a discussão dos imóveis irem para a CEPLAG, todas as demais questões da secretaria ficar com todas as demandas da FUCAM, tudo isso saiu do projeto. Então, esse é o projeto... Vai ter votação? Estou aqui confirmando com o nosso líder de bloco, nosso líder do bloco Democracia e Luta, e nosso presidente aqui da Comissão de Administração Pública, que amanhã tem plenário, às 10 horas da manhã, com esse projeto na pauta de votação. Não é isso mesmo? Então, é isso que vai ser votado amanhã. Estou mantendo o meu compromisso da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Visitar a unidade da FUCAM em Juvenilha. Acho que ainda é importante fazer essa visita. Juvenilha tem uma função estratégica na FUCAM, e nós faremos essa visita na próxima sexta-feira. Então, a Assembleia Legislativa irá mostrar a todos os demais deputados e a toda a sociedade mineira a importância da FUCAM, desta vez, com a unidade de Juvenilha, que seremos recebidos lá na próxima sexta-feira. Então, amanhã tem a votação de plenário, e vamos consagrar essa importante vitória da manutenção da FUCAM. É uma vitória de toda a sociedade. Então, agradecer ao presidente João Magalhães pelo parecer, agradecer ao Bloco Democracia e Luta, através do deputado Ulisses Gomes, pela acertada estratégia de obstrução e de colocar como uma pauta estratégica de todo o bloco a defesa da FUCAM. E nós fizemos o nosso trabalho junto com as colegas da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, pela manutenção da FUCAM, as audiências públicas, a visita à FUCAM em Esmeraldas. Enfim, gente, todos nós fomos trabalhando para proteger a FUCAM e saímos vitoriosos desta terça-feira aqui da Assembleia Legislativa. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece aos presidentes parlamentares, dos consultores, assessores, do público em geral. Desconvoca a reunião extraordinária de amanhã às 14 horas. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa noite a todos, saúde, paz e um bom descanso.